Boa noite, amigos que estão me acompanhando pela Rádio CEAC, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigada pela audiência de mais um programa Calma Alma, gravado diretamente da minha casa, depois que é transmitido pelo pessoal da rádio, em razão da crise do coronavírus que tem atingido todos nós. E como sabemos, temos que ficar em isolamento social por enquanto. Mas não desanimemos, essa crise com certeza vai ser passageira e logo vamos ter de novo a oportunidade de estarmos juntos, pessoalmente. Eu queria fazer uma prece e peço a vocês que levem os seus pensamentos a Jesus, para que ele nos intua, nos traga boas energias nessa noite. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para continuar estudando o livro Principiante Espírita. Peço ao Senhor que abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, que eles possam receber das tuas mãos boas vibrações, boas intuições vindas da espiritualidade superior, que todo mundo possa ter um pouco de paciência, um pouco de compreensão, com a crise que estamos enfrentando mundialmente, que o nosso planeta todo, Senhor, seja colocado diante de ti neste momento, que seja energizado com seu grande amor por todos nós, para que esta crise passe logo. Muito obrigada, Jesus, por tudo que assim seja. Graças a Deus. Amigos, para quem nunca assistiu o programa, o programa Calma a Alma é do nosso amigo Luiz, e ele está impossibilitado de fazer o programa. Eu tenho substituído o Luiz, eu sei que vocês estão com muitas saudades dele, mas esperemos que ele retorne logo ao programa, né? Por enquanto, então eu vou fazendo o programa até que ele se recupere. Então, na semana passada, eu li a última questão que nós estudamos, foi a questão 74 do livro Principiante Espírita. Nós fazemos um estudo semanal e sequencial desse livro, até começamos desde o número 1, da questão número 1, e vamos até o término do livro. Então, se vocês tiverem interesse em ver os programas anteriores, é só acessar o YouTube, na página do SEAC Bauru, ou o Facebook também, a página do SEAC Bauru, ok? Espero que a gente possa fazer um bom programa aí para vocês. Eu vou só ler a questão 74, e depois, a partir da 75, eu leio e faço os comentários, tá? 74, na loucura propriamente dita, a origem do mal é orgânica. É preciso restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjulgação, essa causa é espiritual, e há necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não o combatendo com remédios materiais, mas com uma força moral superior à sua. A experiência prova que nunca, em casos tais, tem os exorcismos produzido qualquer resultado satisfatório, e que eles antes agravam o que minoram a situação. Mostrando a verdadeira causa do mal, o espiritismo pode dar os meios de o combater, através da educação moral do espírito obsessor. Por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre. Então, na semana passada, nós estudamos este item, lemos diversos casos que contêm as explicações sobre loucura e obsessão. Então, se vocês tiverem interesse, vocês acompanhem no programa anterior. E hoje vamos começar aqui do 75, que também é um material muito interessante. A subjulgação obsessional é comumente individual. Quando, entretanto, uma legião de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar um caráter epidêmico. Foi fenômeno desse gênero que ocorreu no tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia, então, domar esses seres malfazejos, designados pelo nome de demônios, e devolver a calma às suas vítimas. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado em termos de obsessão coletiva. Não foi uma reflexão que eu tivesse feito antes de ler este item aqui do livro. E eu achei, curiosamente, muitos casos que eu quero comentar com vocês, para que vocês vejam que é possível que, em muitas situações aí da nossa vida, nós tenhamos presenciado, pelo menos, pelas notícias publicadas nos jornais, essas obsessões coletivas. Eu quero começar falando do livro dos médiuns. No item 340 do capítulo 20, 29 das reuniões das sociedades espíritas, Kardec fala que, contra um outro escolho, tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos, e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se e proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiums pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Então, é assim, pessoal. A obsessão, ela não é feita apenas contra os médiums que a gente diz, esqueci a palavra, os médiums que já manifestam essa mediunidade, que têm comunicação com os espíritos. Porque todos nós, conforme Kardec ensinou, somos mais ou menos médiums, estamos sujeitos à influência dos espíritos. Então, isso, esse fenômeno da obsessão, ele pode ocorrer com todos nós, com todos os médiums que têm a mediunidade já desenvolvida, que podem falar, ver os espíritos, como também com aqueles que são médiums em potencial e que ainda têm apenas as sensações, intuições, que ouvem os conselhos que eles dão, mas não percebem que são de espíritos. Então, é por isso que é muito importante a gente estar sempre em vigilância, em oração, principalmente quando a gente vê na sociedade uma briga, uma situação de violência, para que a gente não entre naquele patamar vibratório, para também não sofrer vibrações que venham, eventualmente, de espíritos obsessores. Em A Gênese, também, Kardec expôs, no capítulo 14, no item 49, que a obsessão e a possessão, o mais frequentemente, são individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. E também, aqui no capítulo 15, no item 35, ele volta a falar que os obsidiados e os possessos pareciam ter sido muito numerosos na Judéia ao tempo de Jesus, o que lhe dava ocasião de curar a muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, invadido esse país e causado uma epidemia de possessões. Em obras póstumas, também, Kardec fala sobre esse tipo de obsessão no item 60. O que um espírito pode fazer sobre um indivíduo? Vários espíritos podem fazê-lo sobre vários indivíduos, simultaneamente, e dar à obsessão um caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos pode invadir uma localidade e ali se manifestar de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que maltratou a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos uma superioridade moral tal que lhe bastava ordenar-lhes para se retirarem, para que eles o fizessem, e não empregava para isso nem sinais, nem fórmulas. Eu conversei com vocês na semana passada sobre isso, sobre a necessidade da superioridade moral para que seja facilitada essa conversa com o espírito obsessor. Eles jamais se dobram aos conselhos de uma pessoa que é ainda inferior a eles moralmente, porque os espíritos têm uma facilidade muito grande de ler a alma da pessoa, de perceber que essa pessoa tem pissuras de defeitos, de atos errôneos que ela praticou, ou seja, não tem uma superioridade moral para falar com aquele outro. E assim também nós, encarnados, também fazemos assim. Nós damos pouca atenção àqueles que não têm tanta superioridade moral. Aí eu trouxe algumas revistas espíritas, trouxe uma reportagem aqui que saiu no site, que depois eu vou falar. Então, a primeira revista espírita que eu vou ler um trechinho aqui é a de abril de 1862. Então, Kardec fala assim, estando provados alguns casos isolados de obsessão física ou de subjugação, fácil é compreender que, semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos malfazejos pode lançar-se sobre um certo número de indivíduos, deles se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a ausência de cultura intelectual, naturalmente lhes facultam maior influência. É por isso que eles prejudicam, de preferência, certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Então, quando eles querem atacar um grupo de pessoas, isso acontece com facilidade, porque geralmente nós mantemos maiores relações em sociedade com aquelas pessoas que têm o mesmo tipo de vibração, o mesmo tipo de pensamento que nós temos. É uma forma da gente procurar uma unidade espiritual com aqueles que estão no mesmo patamar que nós. Inconscientemente, nós fazemos isso. Então, nós vamos procurar amigos que têm a mesma faixa vibratória, moramos numa vizinhança onde tem pessoas naquela mesma faixa vibratória e os espíritos se aproveitam daquelas fraquezas que as pessoas têm naquele grupo, que são mais ou menos idênticas em todos, para fazer essa obsessão coletiva ou, como dizia Kardec, que é essa epidemia moral, que é uma epidemia moral. Aí, eu trouxe também aqui a revista de fevereiro de 1863, que o Kardec conta de uma epidemia desse tipo em Morzini. Então, ele fala Vejamos agora o que se passou em Morzini. Antes, porém, digamos algumas palavras sobre o lugar, que não é sem importância. Morzini é uma comuna de Xablais, na Alta Sabóia, situada a oito léguas de Tonon, na extremidade do Vale do Drance, nos confins do Valais, na Suíça, da qual é separada apenas por uma montanha. Sua população de cerca de 2.500 almas compreende, além do vilarejo principal, vários povoados espalhados nas alturas circunvizinhas. É cercada e dominada de todos os lados por altas montanhas dependentes da cadeia dos Alpes, mas na maior parte cobertas de bosques e cultivadas até alturas consideráveis. Aliás, em parte alguma se vê em neves ou gelos perpétuos. E conforme nos disseram, ali a neve é menos persistente do que nos jura. Ali ele conta sobre um médico que foi enviado para essa localidade para avaliar a situação daquela população. O Dr. Constante, enviado em 1861 pelo governo francês para estudar a doença, lá ficou três meses. Ele fez da região e de seus habitantes um quadro pouco lisonjeiro, vindo com a ideia de que o mal era puramente físico, não procurou senão causas físicas. Em sua opinião, a doença é uma afecção nervosa, cuja fonte primeira é a constituição dos habitantes, debilitados pela insalubridade das habitações, a insuficiência e a má qualidade dos alimentos, e cuja causa imediata está no estado histérico da maioria dos doentes do sexo feminino. Daí, vem a avaliação do Kardec sobre essa situação. Fizemos apenas uma breve visita à Morzini, mas devemos dizer que nossas observações e os informes que recolhemos junto de pessoas notáveis, de um médico da região e das autoridades locais, diferem um tanto das do Dr. Constante. O vilarejo principal é geralmente bem construído, As casas dos povoados circunvizinhos certamente não são palacetes, mas não têm o aspecto miserável que se vê em muitas regiões rurais da França, na Bretanha, por exemplo, onde o camponês mora em verdadeiras choupanas. A população não nos pareceu estiolada, nem raquítica, nem, sobretudo, atacada de papeira, como diz o Dr. Constante. Vimos alguns boços rudimentares, mas nenhum pronunciado, como se vê em todas as mulheres da Mauriana. Os idiotas e os cretinos ali são raros, embora diga o Dr. Constante, ao passo que na outra vertente da montanha, no Valais, eles são muito numerosos. Quanto à alimentação, a região produz além do consumo dos habitantes, e se em toda parte não há fartura, também não há miséria propriamente dita, sobretudo essa horrível miséria que encontramos em outras regiões. Existem algumas em que a população do campo é infinitamente mais mal alimentada. E isso acontece no mundo todo. Pessoas que moram em lugares muito desfavoráveis e que nem por isso acontece com eles uma obsessão coletiva. Aqui eu estou lendo apenas trechos. Pessoal, se vocês tiverem interesse, vocês entrem no site da FEB, que lá tem todas as revistas, aí vocês procuram pelos subsidiados de Morzini, com Z, e aí vocês leiam todas as revistas que falam sobre esse assunto. Os doentes se diziam atormentados por seres invisíveis. Certos enfermos subiam com a agilidade de gatos em árvores de 40 metros de altura. Caminhavam sobre os galhos sem os vergar. Plantavam bananeira e desciam de cabeça para baixo sem nada sofrerem. Aí eu fiz umas anotações aqui, eu não imprimi, da Revista Espírita de Abril de 63. Aí o Kardec conta que em março de 1857, duas meninas de 12 anos tiveram as primeiras manifestações, as primeiras coisas que foram consideradas estranhas por aquela comunidade. em novembro de 1857, tinha 27 pessoas atacadas por esse mesmo mal. Em 1861, já tinha 120 pessoas. Então, durante a crise, elas falam francês, perdem a reserva e a afeição da família. ficam insolentes, têm ar de domínio, impiedade, ódio a Deus, revelam fatos passados e o pensamento de várias pessoas, deram respostas a perguntas feitas em alemão, latim, etc. Têm força desproporcional à idade. Precisavam de três a quatro homens para contê-las durante o exorcismo, meninas de 10 anos. Fora das crises, não se lembravam de nada. Batem sobre móveis, vociferam blasfêmias, furor, cólera, agressividade, deslocam os móveis e atiram as cadeiras sobre os assistentes. Tentam bater neles, jogam-se por terra, gritam, rolam. As crises duram de 10 minutos a meia hora. Nenhuma ideia erótica se mistura com a demoníaca. Na revista de março de 63, maio de 63, ele conta que eles fizeram, inclusive, cerimônias públicas de exorcismo e depois individuais. E esses exorcismos não davam resultado nenhum. Então, foi um dos casos que chegou a atingir 120 pessoas numa mesma comunidade, dessas obsessões. Por isso que ele chama de epidemias. Depois ele conta outro caso na revista de fevereiro de 1865, que foi uma obsessão ocorrida em Madagascar. Essas alucinações, como se chama, ou corresponde do jornal, não passam de uma obsessão, embora de caráter diferente do das que conheceis. Aqui é uma obsessão coletiva, produzido por uma pleia de espíritos atrasados, que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, vem tentar perturbar seus compatriotas. por meio dessas manifestações, a fim de que estes últimos tomados de pavor não ousem apoiar as ideias de civilização que começam a implantar-se nesses países onde o progresso começa a despontar. Os espíritos obsessores que impelem essa pobre gente a tantas manifestações ridículas são os dos antigos malgaches, furiosos, repito, por verem os habitantes dessas regiões admitindo as ideias de civilização que alguns espíritos adiantados, encarnados, têm a missão de implantar entre eles. Assim, muitas vezes, os ouvis repetir nada de preces, abaixo os brancos, etc. É para vos fazer compreender que são antipáticos a tudo quanto possa vir dos europeus, isto é, do centro intelectual. Aí ele fala aqui mais para baixo as possessões de Morzini, que foi a anterior que eu li, têm um caráter mais particular, ou melhor dizendo, mais restrito. Podem estudar-se no local as fases de cada espírito. Observando os detalhes, cada individualidade oferece um estudo especial ao passo que as manifestações de Madagascar têm a espontaneidade e o caráter nacional. É toda uma população de antigos espíritos atrasados que vem com despeito sua pátria sofrer a influência do progresso. Não tendo progredido, eles próprios buscam entravar a marcha da providência. Então, vocês veem como que é difícil a gente pensar em termos de um espírito atrasado. Porque os espíritos, eles demoram muito para reencarnar. Então, quando eles desencarnam ainda numa situação muito desfavorável, que eles estejam ainda, ainda não obtiveram um adiantamento moral, eles vão levar para o plano espiritual esse mesmo pensamento, essa mesma forma de ver a vida. Muitos deles não vão sequer perceber que estão desencarnados. Isso é visto muito nas reuniões mediúnicas espíritos que não acreditam que estão desencarnados. Eles pensam que as pessoas estão enlouquecendo por não vê-los, não falar com eles. Eles não têm a sensação de que eles desencarnaram, porque eles ainda são ligados muito às coisas materiais. Então, a gente pensa que isso acontecia só na época de Kardec, mas não é verdade. Isso ainda acontece nos dias atuais. Eu achei um caso aqui de novembro de 1998. É um texto escrito pela Wanda Simões no site Portal do Espírito. Ela conta que no mês de novembro de 1998 uma pequena comunidade de seringueiros do interior do Acre viveu dias de inacreditável desespero. Dignos dos piores filmes de terror, um casal de agricultores dizendo ter recebido sinais dos céus comandou uma chacina que resultou na morte de seis pessoas e no espancamento de mais de 60. O motivo todos estariam entre aspas endemoniados. alegando ter recebido de Deus a incumbência de assumir o posto de pastor da igreja Pentecostal Unidos do Brasil, o principal envolvido iniciou sua insana missão ordenando o espancamento do auxiliar da igreja que recebeu pauladas, chutes e socos. Este fingiu-se de morto para escapar e tratou de fugir em busca de ajuda chegando a Tarauacá, Acre, depois de três dias caminhando na mata. Segundo Francisco de Moraes, o dito pastor, os castigos e os assassinatos eram uma forma de purificação, pois estava preparando o grupo para o arrebatamento, ou seja, para ser levado ao céu. Os relatos são os mais estarecedores possíveis. Envolvidos pela cegueira do fanatismo, eles dizem ter visto cenas demoníacas. Um casal que matou os três filhos e depois jogou-os no fogo afirmou que eles não eram gente e sim demônios. Descrevem que depois de mortas as crianças viraram monstros com unhas longas, rosto e pernas grossas e braços finos. A insanidade foi tamanha chegando ao ponto dos fiéis acreditarem em estar diante do próprio criador, pois morais se dizia Deus e perdoava os pecadores. Durante o tempo em que durou a loucura coletiva, uma semana, eles carregaram, beijaram e adoraram o casal. A mulher era levada em procissão e por três vezes foi simulada uma crucificação. Algumas pessoas queimaram suas roupas e nos esperaram serem arrebatados. Os psiquiatras da polícia civil procuram explicações para o acontecimento. Uma delas é de que estão relacionados ao analfabetismo e ao isolamento do seringal. O laudo oficial ainda não foi liberado. Então, essa obsessão coletiva que as pessoas que vão estudar vão sempre procurar uma explicação científica para isso. Porque não ocorre a eles que pode ser uma obsessão coletiva. Mesmo porque muitos desses profissionais das áreas envolvidas sequer acreditam na existência de espíritos. Muitos deles acreditam que você nasce vive a sua vidinha morre e acaba tudo ali com a morte física. Então, eles dão aquela explicação rasa que infelizmente Kardec veio explicar para nós e nós estamos então preparados para compreender quando um evento desse acontece na nossa sociedade. Então, o que pode nos prevenir desse tipo de obsessão coletiva que eu creio que até pela própria proximidade que as pessoas estão elas vão se envolvendo naquele ambiente negativo e vão também ficando com aquele mesmo tipo de vibração. Acredito que seja por isso que é tão fácil pegar aquele grupo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar em paz tem que procurar realizar aquilo que Jesus nos ensinou sermos boas pessoas pessoas imuídas em praticar o bem estar sempre em prece estar sempre em prece por nós e por todos aqueles que nos rodeiam tentar ao máximo deixar o ambiente do nosso lar limpo tanto fisicamente como espiritualmente fazendo preces fazendo evangelho no lar que nós podemos se não sabemos fazer ainda o evangelho no lar aqui no SEAC também nós temos um programa que passa às quartas-feiras às 18h30 ensinando fazer o evangelho no lar que se chama SEAC no lar então nós podemos estudar todo dia um texto de elevado conceito moral para que assim a gente vá formando uma base intelectual que vai aos poucos transformando aquele que entra no conhecimento das leis de Deus e no conhecimento de tudo aquilo que Jesus ensinou ele não pode continuar sendo a mesma pessoa ele tem que se transformar ele tem que melhorar com o Espírito e demonstrar isso no seu dia a dia com as relações humanas que nós temos dentro da nossa casa depois com nossos vizinhos com os nossos colegas de trabalho e assim com o nosso grupo que nós frequentamos no centro espírita ou em outra religião qualquer é assim que o cristão vai demonstrando que ele realmente está chegando naquele nível que Jesus quer ver para nós que é a nossa felicidade ela só é encontrada quando a gente encontra a paz e não existe paz se a gente não luta para tê-la através da nossa modificação íntima então eu creio que essas obsessões coletivas elas seriam teriam um impacto muito menor na sociedade caso as pessoas individualmente fizessem sua tarefa de casa porque as pessoas se preocupam muito em fazer as suas atividades materiais que importam para o seu corpo físico elas não esquecem de comer elas não esquecem de trabalhar de ganhar dinheiro mas poucas são as que se dedicam realmente aquilo que Jesus falou naquela passagem de Marta e Maria que uma delas ficava limpando a casa barrendo e tal e a outra ela largava tudo aquilo para ouvir Jesus para compreender aquela mensagem que ele estava trazendo então a gente tem que ver bem qual que é como nós estamos pesando as coisas espirituais e materiais para qual delas nós estamos dando mais valor então eu creio que tem que haver um equilíbrio é lógico vocês podem pensar nossa o que a Cristina está falando é um absurdo porque eu vivo aqui no mundo material então eu preciso trabalhar eu preciso ganhar dinheiro para comprar minha comida para comprar remédio para ter o meu lazer para tudo isso eu também eu também precisei trabalhar e também por muito tempo eu dei mais valor para essas coisas por isso que eu sei de experiência própria que é muito difícil a gente encarnado vivendo aqui sobre a face da terra é muito difícil para nós ainda nós nos desligarmos um pouco do material e nos ligarmos ao espiritual sei muito bem disso porque foi uma experiência que eu tive nesta encarnação e que hoje eu tento reconstituir meus passos dando mais valor para as coisas espirituais e é isso que eu aconselho a todos porque as consequências de você viver só vinculado em coisas materiais é muito deletéria para o espírito porque a hora que nós desencarnarmos que nós tivermos que enfrentar o mundo espiritual como que nós vamos enfrentar tudo isso se nós só nos preocupávamos com as coisas da matéria então por isso que eu insisto tanto nesse neste ponto com vocês vou passar agora para a questão 76 um fato importante a notar é ser a obsessão qualquer que seja a sua natureza independente do exercício da mediunidade e se manifestar em todos os graus principalmente no último em grande número de pessoas que jamais ouviram falar do espiritismo efetivamente havendo espíritos em todos os tempos tem eles sempre exercido a mesma influência a mediunidade não é uma causa mas simples modo de manifestação dessa influência podemos afirmar com certeza que todo médium nobsediado sofre de um modo qualquer e muitas vezes nos atos mais corriqueiros da sua vida os efeitos dessa influência não fosse mediunidade e a influência seria atribuída a doenças misteriosas que escapam as investigações da medicina pela mediunidade o ente maléfico faz sentir a sua presença sem ela ele se manteria oculto sem que alguém o pudesse pressentir ora é lógico uma pessoa que tem sua mediunidade desenvolvida ela vai ver vai perceber o espírito eu lembro de um caso que foi contado numa palestra que o Emmanuel avisou o Emmanuel o espírito avisou o Chico Xavier que havia um espírito de uma região muito trevosa da espiritualidade que não estava muito satisfeito com os atos de caridade que o Chico estava realizando com o trabalho dele que estava arrebatando muitos corações e que ele então iria falar com o Chico e o Chico num determinado dia ele estava comendo na mesa da casa dele e ele olhou para o canto e viu um espírito que se apresentou como aqueles demônios que eles desenham nos filmes nos quadrinhos aquela coisa horrorosa e aí o Chico o espírito perguntou assim Chico você me chamou aí o Chico falou assim chamei esse senhor porque o Emmanuel tinha falado para o Chico não contrariar esse espírito aí o Chico falou chamei esse senhor porque eu estou passando por uma situação muito difícil meu irmão está doente nós estamos passando por muita situação financeira ruim e eu também estou doente e eu queria então pedir para o senhor fazer preces por mim pela minha família que quem sabe as suas preces possam nos ajudar aí esse espírito percebeu que ali ele não ia obter nenhum sucesso e foi embora então é assim meus amigos a gente não pode fazer com que esses espíritos eles se mantenham do nosso lado e a única maneira é elevando a nossa qualidade de pensamento e de vibração né aqui no livro dos médiuns o Kardec fala assim diante do perigo da obsessão ocorre perguntar se não é lastimável ser-se médium não é a faculdade mediúnica que a provoca numa palavra não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente não foram os médiums nem os espíritas que criaram os espíritos ao contrário foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiums não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens é claro que há espíritos desde quando há homens por conseguinte desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade a faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem em falta em falta dessa faculdade fazem-no por mil outras maneiras mais ou menos ocultas seria pois erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência esta influência é de todos os instantes e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles estão expostos a sofrê-la como os outros e mesmo mais do que os outros porque não tem com que a contrabalance a mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido se ele é mau sempre se trai por mais hipócrita que seja pode pois dizer-se que a mediunidade permita-se vejo o inimigo face a face se assim nos podemos exprimir e combatê-lo com suas próprias armas sem essa faculdade ele age na sombra e tendo a seu favor a invisibilidade pode fazer e faz realmente muito mal então se nós não formos médiums ostensivos essa era a palavra que eu estava procurando no começo do programa se nós não somos médiums ostensivos nós podemos nos deixar levar com muito mais facilidade por essas vibrações de espíritos que estão tentando nos obsediar do que o médium que já pode perceber a presença de um espírito a envolvê-lo com seus fluidos deletérios ali de uma maneira muito mais fácil né então é que eu acho importante dizer uma impressão pessoal minha que a gente não pode considerar que os espíritos que estão nos obsediando sejam nossos inimigos e odiá-los por isso querer que eles fiquem longe de nós de uma maneira assim desprezando-os sabe porque a maioria dos casos de obsessão são casos de vingança vingança daquele espírito que ainda está num estado muito inferior de espiritualidade de moralidade que lembra de coisas erradas que nós fizemos em encarnações anteriores com eles e muitos vêm se vingar de nós então se hoje nós já estamos num estado num estágio em que nós não magoamos mais as pessoas que nós não temos mais aquela vontade de prejudicar os outros de ficar sempre por cima se nós já estamos desenvolvendo o perdão o amor a compreensão então nós temos que ter compreensão com esses espíritos que talvez estejam naquele grau de inferioridade por uma responsabilidade nossa então o que nós temos que fazer compreendendo que nós tivemos vidas anteriores é lembrar de fazer uma prece por esses espíritos se você não vê o espírito você não sabe se tem se eventualmente tiver algum espírito aqui que tenha mágoas a meu respeito se eu magoei então vamos acertar isso porque vai ter uma hora que pela lei de causa e efeito nós vamos ter que nos reencontrar com essas pessoas que nós machucamos para dar conta de tirar aquelas marcas negativas que ficaram naquele espírito em nós também porque muitas mágoas que nós temos muitos traumas que nós nem conseguimos compreender porque que nós temos eles são decorrentes de vidas passadas e só quando a gente enfrentar isso com muita maturidade numa próxima vida é que nós vamos realmente sair daquele daquela mágoa daquele rancor ou nós podemos tentar começar a fazer isso desde já porque se nós nos aprofundarmos nas questões espirituais e formos nos tornando pessoas melhores esses espíritos que nos acompanham para se vingar de nós vendo que nós estamos melhores que nós estamos tentando ser melhores pode ser que o coração deles desabroche uma semente de elevação espiritual que eles também pensem em procurar ajuda lá no plano espiritual então nós temos que ter esse sentimento de solidariedade de compaixão com todos porque nós não sabemos se eles foram prejudicados ou não por nós isso que eu achei importante falar porque as pessoas em geral elas têm muito medo de obsessão e tem muito preconceito com relação aos espíritos que obsediam as pessoas e eu creio que a gente não tem que ter porque nós somos uma humanidade só humanidade de encarnados 7 bilhões de encarnados e mais ou menos 21 bilhões de desencarnados com os quais muitos deles nós tivemos contatos em vidas anteriores né então a gente tem que amar todos igualmente Jesus não disse que a gente só tinha que amar os que estavam encarnados a gente tem que amar também os desencarnados são da nossa família humana são irmãos nossos em Deus em Cristo e nós temos esse dever moral de conseguir uma brecha no nosso coração para tirar as magos os rancores os ódios e transformar tudo isso em amor fraterno se nós estivermos fazendo isso é o primeiro passo para que nós não sejamos obsidiados colocando o amor acima de tudo eu vou passar agora para o item 77 aqueles que repelem tudo quanto não lhes afete os sentidos não admitem essa causa oculta porém quando a ciência tiver abandonado a senda materialista reconhecerá a nação do mundo invisível que nos circunda e no meio da qual vivemos uma potência que reage tanto sobre as coisas físicas como sobre as morais será novo caminho aberto ao progresso a chave de uma infinidade de fenômenos até hoje mal compreendidos então o Kardec no livro dos espíritos aqui na introdução no item 7 da introdução ele fala assim para muitas pessoas a oposição das comunidades científicas é senão uma prova pelo menos uma forte suspeita contrária não somos daqueles que se voltam contra os sábios pois não queremos que digam que metemos os pés pelas mãos ao contrário temos por eles um grande apreço e nos sentiríamos muito honrados de estar entre eles no entanto a opinião dos sábios não poderia representar em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável visto que a ciência surge da observação material dos fatos tratando de apreciá-los e explicá-los o campo encontra-se aberto às suposições cada um traz consigo seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustentar obstinadamente não vemos diariamente as opiniões mais divergentes sucessivamente preconizadas e rejeitadas que tão logo repelidas como erros absurdos são em seguida proclamadas como verdades incontestáveis os fatos eis o verdadeiro critério de nossos julgamentos o argumento sem réplica na ausência de fatos a dúvida é a opinião do sábio para as coisas evidentes a opinião dos cientistas faz luz à importância que lhe é dada pois eles as conhecem mais e melhor que o homem comum no entanto em termos de princípios novos de coisas desconhecidas sua maneira de ver é sempre hipotética porque eles não estão mais isentos de preconceitos que os outros direi inclusive que o cientista talvez tenha mais preconceitos que qualquer outra pessoa pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista do qual se aprofundou ele vem enumerando o matemático só vai tentar demonstrar as coisas pela área matemática os químicos pela química os físicos pela física então é assim que o Kardec enxergava tudo isso com o maior respeito com as pessoas que são da área científica querendo até figurar entre eles mas compreendendo também que as verdades espirituais nem sempre elas podem ser provadas de uma maneira material como nós gostaríamos que fosse nós que somos espíritas adoraríamos que houvesse uma máquina que mostrasse para nós a natureza dos espíritos que a existência provasse definitivamente a existência dos espíritos quem não gostaria disso eu sou super fã da ciência e adoraria que isso acontecesse mas isso nós temos que pensar a longo prazo porque já estão sendo feitas pesquisas a respeito disso e uma hora os cientistas vão encontrar nós já temos hoje cientistas que tem uma formação espiritualista então é uma esperança no fim do túnel para nós espíritas depois aqui na questão 147 do livro dos espíritos Kardec pergunta para os espíritos por que os anatomistas os fisiologistas em geral aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo e os espíritos respondem que o fisiologista relaciona tudo aquilo que vê orgulho de homens que julgam tudo saber não admitindo que algo possa ultrapassar seu entendimento seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção pensam que a natureza não lhes pode ter ocultado nada então nós vemos aí muitas pessoas ligadas às áreas científicas das mais diversas correntes que não acreditam realmente na existência do espírito e se colocam numa posição muito ferrenha de materialismo e nós temos por outro lado pessoas que estudam os fenômenos da quase morte por exemplo que as pessoas se recordam do que aconteceu enquanto elas estavam quase mortas né foram consideradas mortas pela ciência mas depois retornaram à vida ficam alguns minutos mortas e retornam todos vocês já devem ter ouvido falar de casos assim já é estudado muito a paranormalidade né tem crianças que recordam de reencarnações anteriores isso também é estudado por muitos cientistas temos hoje a física quântica que os cientistas já conseguem delimitar algumas questões de natureza espiritual ainda que não as chamem de espírito né mas nós já temos aí muito material que eu diria que a ciência já está se encaminhando para o conhecimento do que do que nos aguarda eu vou passar agora para o item 78 como a obsessão nunca pode ser comprovada por um bom espírito torna-se ponto essencial o saber reconhecer a natureza dos que se apresentam o médium não esclarecido pode ser iludido pelas aparências o prevenido percebe o menor sinal suspeito e o espírito se perceber que nada pode fazer afasta-se o conhecimento prévio dos modos de distinguir os bons dos maus espíritos é portanto indispensável ao médium que não se quer dispor a cair no laço ele o é também ao simples observador que pode por esse meio apreciar o justo valor do que vê ou ouve aí também aqui eu trouxe algumas coisas do livro dos médiums para vocês aqui do capítulo 24 no item 268 por que sinais pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela linguagem como distinguiz um do Edivanas de um homem sensato já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis só querem o bem que lhes constitui a única preocupação os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente segundo a ciência sempre é sinal certo de elevação de um espírito não porquanto se ele ainda está sob a influência da matéria pode ter os vossos vícios e prejuízos há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas julgais que apenas o deixam perdem esses defeitos após a partida daqui os espíritos sobretudo os que se alimentaram paixões bem marcadas permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos porque na sua maioria reúnem a inteligência a astúcia e o orgulho pelo pretenso saber de que se jactam eles se impõem aos simples e aos ignorantes que lhes aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade nem por isso deixam de produzir um mau passageiro pois que entravam a marcha do espiritismo e os médiums voluntariamente se fazem cegos sob o mérito de que lhes é comunicado esse um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiums para distinguir o verdadeiro do falso é que cumpra se faça convergir toda a tensão ou seja para estudar um fenômeno mediúnico nós precisamos colocar nossa razão em harmonia com a nossa emoção perceber então o tipo de linguagem daquele espírito se esclarecer o Kardec também na semana passada eu falei sobre isso que o Kardec recomenda fortemente que os médiums se preparem com antecedência da parte teórica da doutrina para depois exercerem a mediunidade dentro de um centro espírita e dentro de um centro espírita também eles vão estar acompanhados de pessoas que tem mais prática que já realizam esses trabalhos há mais tempo que vão poder orientá-los então para ser médium não basta ter mediunidade tem que ter um conhecimento tem que saber fazer esse tipo de observação de que tipo de espírito que está dando comunicação e para nós que não somos médios ostensivos temos que tomar um cuidado ainda maior porque aí a nossa mente vai ter que ser muito vigilante mesmo para que a gente possa perceber quando vem um pensamento que não é o nosso né mas que foi a nossa vibração que o atraiu ou seja que nós possamos cuidar mais desse tipo de vibração e compreender que é só assim que a gente pode se defender de espíritos que eventualmente queiram ali nos prejudicar e como eu falei antes ter um amor também por esses espíritos infelizes porque uma pessoa que quer fazer mal a outra com certeza é uma pessoa infeliz quando uma pessoa tem paz no coração é feliz já encontrou o caminho do bem já encontrou o caminho que Jesus ensinou essa pessoa só quer fazer o bem para os outros e nós temos que ter bastante compaixão então por aqueles que ainda estão nesse grau evolutivo aí inferior né então por hoje pessoal é só acabou o tempo que é de uma hora o programa espero que vocês tenham aproveitado bastante o estudo para a semana que vem então nós começamos do item 79 tá que é vai falar da qualidade dos médicos vou fazer uma prece então para terminarmos agradeço bastante por vocês terem tido paciência de me ouvir fiquem com Deus que Deus proteja a todos vamos orar bastante pelos profissionais da saúde pelos bombeiros pelos motoristas de ambulâncias todo esse pessoal que está aí à frente no combate ao coronavírus que as nossas preces também atinjam além das pessoas que estão doentes os próprios profissionais que estão tendo que enfrentar todo esse problema aí coletivo que nós estamos vivendo né vocês percebem que como espíritas a gente percebe um elemento espiritual enquanto que os materialistas só vão enxergar o vírus e a doença né então vamos fazer uma análise aí também dos motivos espirituais do coronavírus estar atingindo a população de todo o planeta tá então vamos encerrar querido mestre Jesus encerramos mais um programa Calma Alma agradecemos por essa oportunidade de trabalho e pedimos as suas bênçãos para todos aqueles que nos acompanharam pelo facebook pelo youtube e pela rádio CEAC de Bauru que todos sejam abençoados podendo estender-se a sua bênção a todos aqueles que trabalham no combate ao coronavírus que estão à frente dos trabalhos médicos enfermeiros socorristas funcionários administrativos dos hospitais enfim senhor todos aqueles que estão à frente dos serviços e também senhor aqueles que estão aduentados acamados tanto do coronavírus como de outras doenças possam receber a sua bênção e compreensão espiritual a respeito deste problema que nós estamos vivendo na atualidade muito obrigada que assim seja graças a Deus que as pessoas que as pessoas